E vídeo rápido para começar nossa terça-feira! E chega de falar de treta nos bastidores da Fórmula 1. Vamos deixar para falar isso mais tarde. Vamos com notícia boa para vocês, que estão animados para a próxima corrida da Fórmula 1. É, já teremos corrida neste sábado, dia 9 de março. E os equipamentos das equipes já começaram a chegar no circuito urbano de Jeddah, na palco do Grande Prêmio da Arábia Saudita. Temos as primeiras imagens mostrando os boxes das equipes. Com os equipamentos lá no pitlane, só esperando para ser desmontado e depois montado dentro dos boxes. Também nas imagens, vemos os nomes dos pilotos com a escrita em árabe. E ficou maneiro essa escrita em curtir. E nesta terça-feira, também foi divulgado que os carros do Safety Car e Medical Car serão da Aston Martin. Divulgaram essas imagens em 3D, mas o que eu queria mesmo era essa Aston Martin que vimos lá no Grande Prêmio do Bahrein, com essa pintura aí toda diferentona. Mas parece que vai ser na tradicional cor verde mesmo da Aston Martin. Bom, logo logo já teremos as primeiras imagens mostrando as equipes montando seus carros. E vamos ficar de olho para ver se tem alguma novidade. E claro, assim que forem sendo divulgadas essas imagens, vamos trazer aqui no Point F1. Então se você ainda não é inscrito, clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma informação. Voltamos em breve, um forte abraço e tchau! Tchau!